...a música Fantasia X de Alonso Mudarra, em espanhol, música renascentista. E agora nós vamos falar sobre a classificação das cidades. Vamos fazer uma série de vídeos de classificação de cidades. Primeiro, quanto à origem. A cidade quanto à origem pode ser classificada em dois grandes grupos. A cidade é espontânea. O que são cidades espontâneas? São cidades que surgem de forma natural. Exemplo, Sorocaba surgiu de tropeiros. São Paulo, a capital, surgiu de uma missão religiosa. Enfim, várias situações que podem. Bauru surgiu de um entroncamento ferroviário. Várias situações que podem dar origem a uma cidade. Depois nós temos cidades planejadas. E as cidades planejadas, elas geralmente, elas são projetadas primeiro no papel para depois surgirem no terreno. Que é o caso, por exemplo, de Brasília, uma capital planejada. É o caso de Belo Horizonte, que foi inaugurada em 1897. É cópia da cidade de Washington. É o caso de Aracaju, Palmas, Teresina. São cidades planejadas. Ilha Solteira é um caso interessante. Nós muitas vezes falamos, alguns colegas falam que ela é planejada, outros dizem que não. Por quê? Porque Ilha Solteira era um distrito de Pereira Barreto que servia para a construção do que o pessoal foi construir a barragem naquela região. E aí depois virou uma cidade. Mas também não vai se arrumar briga por isso. Alguns consideram planejada, outros não. Agora, quanto a cidades também, elas podem ser mortas. Mortas, mortas, de dois jeitos. Mortas relativas e mortas absolutas. Mortas relativas quando elas sofrem decadência econômica. Então, exemplo, algumas cidades do Vale do Paraíba, que na época do café, elas bombavam como Bananal e Areal. E hoje são muito pequenas. E também cidades mortas absolutas. Como, por exemplo, a construção de açudes e hidrelétricas. Que é o caso, por exemplo, de Canudos, que foi submersa pelo açude Cocorobó, na época do Getúlio Vargas. E também cidades como Rubinéia, aqui próximo, que também foi submersa pelas águas. Depois ela foi construída em outro local. Então, fica conosco aí, cola no canal. Vai passando esse vídeo, se você achar que der, vai poder passar para os seus companheiros aí. Para eles se prepararem aí para o competitivo vestibular. Fica conosco aí, amores.